Música Música Caraca, pra foder! Pô de quem usa só rinoceronte? Mas quem é esse senhor que tá fazendo escravo? Terias, terias, bufalô, terias, bufalô, terias, bufalô, terias, bufalô, bufalô, bill Terias, terias, bufalô, terias, bufalô, terias, bufalô, terias, 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 terias sido o melhor em ver o Belé Música Música O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? Puta que pariu, puta, puta que pariu Então misturo, boto nos chaves com o pontinho do Bufalubio O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda? O que é esse senhor que tá fazendo esquerda?